Bola para Portugal, vai, éder, vai, éder, vai, éder, vai, éder, fujo, chuta, chuta, chuta! GOOOOO! 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 Se eu alguma vez pensei que Portugal fosse ganhar à França na final, sem qualquer tipo de dúvida, se eu alguma vez pensei que fosse-o a marcar o golo da vitória, claro que não. Olá, Éder, o meu nome é Miguel Paraíso e tenho que ser homem, admito que errei. Faço parte da maioria dos portugueses que duvidou-te, que te criticou e que não te julgou como um ser humano e jogador profissional de futebol. Para mim eras apenas o patinho feio e o ponta-de-lança indesejado. Até pedi-me jogar com mais um, que tu não contavas. Eras aquele saco de boxe quando as coisas corriam mal tu eras sempre o culpado. Se os bancos em Portugal fossem à falência, o culpado era o Éder. Se o Ivo aumentasse, o culpado era o Éder. Se os preços dos combustíveis aumentassem, a culpa era tua. Nestes últimos meses, foste tal de ataques sucessivos, da maioria das pessoas e de mim inclusive. Foste humilhado em praça pública, fui cobardo, admito. Falar-te e nem sequer te conhecia. Está errado. Fui aquele tipo de pessoa que preferiu criticar em vez de ficar calado e respeitar-te como um jogador da nossa seleção. Merecias mais respeito. Mas quando entraste na final do Eero, por baixo que estava errado e que por vezes vemos ficar no nosso canto e não criticar os outros só porque está na moda ou para nos sentirmos superiores, por vezes na vida tomamos mais decisões. E duvidar da tua qualidade foi uma delas. Por baixo da mim e à maioria dos portugueses que estávamos enganados, foi uma chapada de luva branca. Só um jogador com muita força mental e autoestima consegue fazer o que tu fizeste. Destes-nos o Eero 2016 se algo que me arrependo foi ter falado mal de ti, sabendo que és uma pessoa que já sofreu muito para estar onde está. Portugal rendeu-se ao teu golo. Ordeno-me que faça uma estátua para ti. Merece ser uma rua com o teu nome e que os próximos bebés em Portugal chamem Cedar. Sabes aquela sensação quando falamos muito e chega alguém e cala-nos. Ok. É o que eu estou a sentir agora. O que é que te passou pela cabeça quando chutaste aquela bola no meio da rua e não pediste permissão a todos os que falavam mal de ti? Deixaste a tua marca em Portugal e no mundo. Toda a gente vai saber quem é o Éder. Um dia quando for avô, vou contar aos meus netos quem tu foste e o que fizeste. Dia 10 de julho é dia nacional do Éder. Não foi só um golo. Foi um cala-a-boca a mim e a todos os que diziam mal de ti. O que aconteceu ontem foi uma lição de vida. Existem milhares de Éderes à nossa volta. Não devemos criticar sem antes conhecer. Devemos dar sempre uma oportunidade. Esta carta é para ti. Agora resto-lhe uma pergunta. Desculpas-me. 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 Desculpa.